Fala, pessoas do zero! Do que vocês? Estou de novo aqui, professor Nozen, e hoje de um jeito tão diferente! Um cenário um pouquinho mais elaborado? Pois é, pessoas! Olha só! Hoje nós temos uma revisão, aulão de revisão para o Enem, e hoje o apoio é da Garoto! Olha só que interessante! Garoto nos apoiando em relação a esse aulão. Por quê? Porque a Garoto acredita, sim, na educação. Olha que bacana! Você tá vendo que tem várias coisinhas interessantes? E mais que isso, nós temos aulões com vários professores de várias disciplinas. Os aulões estão rolando hoje, aqui, comigo, obviamente, eu, professor Nozen, falando de língua portuguesa. Também temos o meu querido amigo Rafael Procopio, Matemática Rio, também fazendo uma revisão com o apoio da Garoto. E o meu querido amigo Ives Urquiza, falando de física, também focado para o Enem. Então, fica esperto, você pode passar no canal deles, conhecer também esses aulões, dar uma olhadinha nesses aulões. Mas, obviamente, você vai estar com esses aulões aqui na descrição, você pode ir direto na descrição ou aqui no card, você vai encontrar também. Então, olha só, a Garoto, ela tá auxiliando você nesse processo para o Enem. E é por isso que nós estamos juntos nessa participação, nessa bate-bola aqui. E aí, lá no Enem, você sabe que vai rolar o quê? Vai rolar primeiro que você vai estar um pouquinho tenso. Mas você precisa estar com energia pra poder chegar na prova com tudo. E aí, se é energia, energia pensou no quê? Energia, 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 cacau, 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 chocolate, ó, barra de chocolate, churros, é o melhor pra você usar no dia do Enem. Você pode comer a lanchinha lá do Enem, lembra? Então, você pode levar pra estar tranquilo aí nesse sentido e ficar super energizado pra resolver sua prova. Pois bem, mais um lance aqui é revisão. Revisão por Enem, vou selecionar os principais assuntos, ou melhor, três principais assuntos. Falaremos agora de variação linguística, funções da linguagem e também um pouquinho de redação pra você entender como vai funcionar essa tua prova do Enem aí. Então, fique tranquilo, fique susquimimu, se leve com uma neve de boa na lagoa, manso feito ganso, que vai dar tudo certo e de bem com o Enem. Certo, pessoas? Eita, mano do céu, vamos com tudo que é hoje é o dia. Então, olha só, começando a falar de variação linguística. Quando se pensa em variação linguística, gente, eu já falei pra vocês isso aqui no canal, mas vale a pena reforçar. A variação linguística é um processo natural. A língua é um organismo vivo e ela se transforma ao longo do tempo. Então, é normal você ter essa transformação da língua, essa variedade comum à nossa língua portuguesa. Então, quando eu falar de variação linguística, nós temos quatro pontos que a variação linguística vai aparecer. Uma, nessa variação relacionada ao tempo, vou chamar de variação histórica. Outra, variação em relação à posição no país, ou seja, às regiões do país, variação regional. Temos também aí a variação chamada de variação social, que tem a ver com os grupos sociais. E ainda a variação de estilo, que tem a ver com a situação de uso, onde é que você vai utilizar a língua de acordo com a situação em que você se encontra. Tudo isso vai impactar, e isso é assunto certo no Enem. O Enem vai querer que você saiba como utilizar as variações e como elas aparecem. Por isso, é importantíssimo você lembrar da variação linguística. Pois bem, então vamos lá. Começando no começo, variação linguística é essa maneira que a língua se adapta com várias relações. E a primeira relação da variação linguística nada mais é do que a variação histórica. Variação histórica tem a ver diretamente com o quê? Com o passar do tempo, com essa variedade na história, certo? Ou seja, se eu pegar lá o falante da língua portuguesa lá de 1500 ou 1600, não é o mesmo falante de hoje. Então a língua de 1600 é diferente da língua de hoje. Isso é importantíssimo você lembrar. Lá de 1600 pra cá, vários falantes foram surgindo. Cada falante que surgia trazia uma nova linguagem. Por quê? Porque é natural que o falante evolua, consequentemente a língua evolua junto com esse falante. Ah, então aí é que tá o grande ponto. Se a língua vai evoluindo junto com esse falante, você vai ter então uma variação linguística que vai sendo acompanhada de acordo com o falante. Então quem constrói a língua do hoje são os falantes de hoje. Quem são os falantes de hoje? Nós. Nós somos os responsáveis por essa língua que se transforma e que acontece no dia de hoje. Então é uma variação histórica que é muito comum acontecer. Então você vai encontrar vários exemplos, desde abreviações que viraram palavras até palavras novas que foram surgindo. Então, por exemplo, quando eu falar de cinema. Cinema é uma palavra que surgiu lá com a palavra cinematógrafo. Cinematógrafo virou cinema e hoje já está virando cine. Ah, vamos ao cine. É muito comum você ver a galera falando cine. Então, se é pra ir ao cine, então beleza. Então, a palavra cine ainda não é adicionalizada. Mas, como o falante de hoje está fazendo que ela aconteça, é muito provável que isso aconteça no futuro. Assim como o cinema não era adicionalizado no passado, mas depois agora se tornou adicionalizada. Então, ela é adicionalizada. Com o cinematógrafo, cinema, cine. Outro exemplo, fotografia. Fotografia é a palavra original. Depois virou foto. Foto é uma palavra que existe também. Também é uma variação histórica. Pode acontecer também essa variação histórica na escrita. Quando você está escrevendo palavras. Por exemplo, a palavra farmácia. Farmácia, quando chegou no Brasil, era farmácia. Com PH, porque ela veio do francês. E aí, depois com o tempo, passou a ser escrita com F. Com o processo de aportuguesamento. Natural. Então, essa variação histórica acontece tanto na fala quanto na escrita. Então, é muito comum que isso ocorra de acordo com o processo natural de evolução da língua. Beleza? Lembra sempre assim. A língua é o organismo vivo. E ela vai se transformando através do tempo. Beleza? Tranquilo? Suce isso, gente? Muito bem. Então, primeira variação, variação histórica. Como identificar isso? O Enem vai te dar exatamente uma questão em que ele trabalha com essa variedade histórica. E você vai ter que conseguir perceber essa mudança aí na transformação da língua. Show de bola? Tranquilaço? Muito bem. Quando eu falo aí de variação, eu tenho também a variação regional. Ah, e essa é sensacional. A variação regional tem a ver com a região do país. E aí eu tenho vários exemplos. Provavelmente na sua região, você tem aí palavras ou expressões próprias da sua região. Pra qualquer coisa. Por exemplo, existem lugares que chamam lombada de quebra-mola. Tem outros lugares que chamam lombada de, sei lá, o que mais? Da sua região. Chama de o quê? Lombada, quebra-mola, tartaruga. É, já vi várias coisas. Lomba, também já ouvi falar. Então, várias palavras para a mesma coisa. Ou então, semáforo. Semáforo, certo? Vermelho, amarelo e verde. Semáforo. Agora posso ter, além de semáforo, posso ter o quê? Sinaleiro, sinaleira, farol. São vários nomes para a mesma coisa. Isso é variação linguística regional. Porque vai variar de região para região, certo? Então, o clássico aí que eu sempre falo pra vocês. Então lá, no Rio Grande do Sul, a palavra menino é guri. Em Santa Catarina, tem uma região própria de Santa Catarina que chama de tchózinho. Tchózinho, é. Aí depois vem o Paraná, piá. São Paulo, garoto, mano. Mano do céu. Garoto, mano do céu. É, mano. Aí vai pro Rio de Janeiro, moleque. E aí, então, se você vai mudando de região no país, você vai mudando a palavra, mas é pra dizer a mesma coisa, certo? A mesma coisa, certo? Então, sei lá, Nordeste fala, marrapá. Então, sempre tem alguma expressão própria pra falar menino. Isso é natural. É próprio de cada região. Então, gente, quando eu falar de variação regional, é. São várias palavras pra dar nome à mesma coisa. E isso de acordo com a região do país. Mais do que natural, visto que o nosso Brasil é um Brasil enorme em relação à sua região. E aí, por isso que eu tenho essa variedade tão grande dentro do próprio país. Professor, todo ano aparece no Enem isso. Sim, todo ano aparece por quê? Porque o Enem é uma prova a nível nacional. Tudo bem? Tranquilasso isso? Show de bola? Então, seguimos. Bora lá. Além da variação regional, nós temos a variação de estilo ou a variação, melhor, vamos falar primeiro da variação social? Variação social. A variação social tem a ver com o quê? A variação social tem a ver com os grupos sociais. Então, por exemplo, quando eu falo de variação social, eu preciso pensar que existem várias tribos. Então, tem os skatistas, tem os futeboleiros, tem os pagodeiros, tem os funkeiros, tem os nerds. Tem vários grupos sociais. Esses grupos sociais têm uma linguagem própria, o que é comum, gente. É muito comum isso acontecer. Então, você precisa lembrar disso. É comum você se inserir em algum grupo social. Tanto que é comum que quando você chega no grupo social, se você não faz parte dele e as pessoas começam a usar uma linguagem própria delas, você talvez não entenda o que eles estão falando. E aí você precisa se enculturar, conhecer dessa realidade. Conhecer da realidade daquele grupo social pra daí você fazer parte também. Então, veja, a língua é um instrumento de identidade. É a língua um instrumento de identidade. É importantíssimo um instrumento de identidade. Então, olha só. Quando a gente tá trabalhando com essa relação de grupos sociais, a gente tá entrando na parte das gírias. Sim, as gírias fazem parte dos grupos sociais. Então, eu sempre falo da minha experiência que eu tive com os meus amigos surfistas. Fui à praia com os meus amigos surfistas. Eu não era surfista, dá pra perceber que eu não sou surfista, certo? E aí, chegamos à praia e tal, tudo tranquilo. Eles entraram no mar, eu fiquei lá na areia, balencalhado. Certo? Deitar na areia, beleza. Eles entraram e depois saíram conversando entre eles e usando a linguagem deles. Um olhou pro outro e falou assim, Nossa, que cabeçada que tava hoje aí. Falei, caramba, alguém bateu de cabeça no chão. Certo? Aí, chegou o outro e falou assim, Ai, tá o maior crowd mesmo. Falei, crowd? Não tem de nada, não. Não tem de nada, não. Aí, beleza. Chegou o outro e falou assim, Remei tanto que me bateu uma larica. Eita, pega. Eita! Falei, eita. E aí, chegou o outro e falou assim, Ó, então, bora pra minha baia. Porque bateu uma larica também. Eu falei, tá, tem de nada. Aperta a tecla SAP e me traduza. Então, a conversa inicial era Uma cabeçada, né? Aquela um monte de gente na mesma onda. Aquelas cabecinhas dentro do meio do mar lá, Tentando pegar a mesma onda. Crowd, né? Tava crowdeado. O mar tava crowdeado. Vem de crowd, o inglês, que é muito, né? Crowdeado. Olha a ideia aí, olha a ideia. Aí, o outro falou, Remei tanto, né? Pra pegar a onda. Que bateu uma larica. Bateu uma fome. E o outro falou assim, Ó, então, bora lá pra minha baia. Bateu uma larica. Ou seja, bora lá pra minha casa. Comer alguma coisa. Matar essa fome. Então, veja. Se você não faz parte do grupo social, Você não entende nada do que tá sendo falado. Você fica totalmente perdido. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tava ali só olhando eles conversar. Fiquei, Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Então, nessa vibe aí, Eu fiquei meio perdido, Mas, depois fui entendendo qual era a discussão. Porque eu fui perguntando pro meu amigo, Ah, me traduz aí. Vai me contando o que tá rolando. Então, é muito normal isso acontecer. Os grupos sociais têm uma linguagem própria entre si. Beleza? Tranquilaço? Isso tem que ficar esperto. Fica muito claro na sua cabecinha. Tá bom? Beleza? Variação social. Agora, a variação de estilo, Também chamada de situacional, Tem a ver com a situação de uso da língua. Então, variação situacional, Situação de uso da língua, É quando eu uso a língua pra uso do cotidiano. Ou, vamos pensar, É a relação entre o uso da linguagem formal e informal, Ou ainda, padrão e não padrão, Culta e coloquial, Ou ainda o que é adequado e inadequado. Então, vamos lá. Tô num júri, E eu sou advogado nesse júri. E eu chego pro juiz e falo, Excelentíssimo, Ou, Meretíssimo, É, o meu, O meu cliente precisa de, Respostas sobre a situação. Então, beleza. Nesse contexto, Tá certa a linguagem? Tá adequado? Isso tá adequado. Tô usando uma norma culta, Tô usando até o juridiquês aqui, Pra falar com o juiz. Ok. Então, isso está adequado. Mas e se eu chegasse pra esse mesmo juiz, Esse juiz fosse meu amigo, E nós estivéssemos num boteco depois? Depois da audiência? Vamos lá, trocar uma ideia, Comer uns petiscos e tal, E eu chego e olho pra ele assim, Véio, Pô, tinha que trazer mais, Mais coisas pra meu cliente poder entender o que tá rolando. Para o mesmo juiz, Eu falei dessa forma do boteco. Está adequado para a relação do boteco? Está. Por quê? Porque na situação informal, Eu posso usar uma linguagem informal. Na situação formal, Eu devo usar uma linguagem informal. Agora, se eu estou no júri, E olho para o juiz e falo, Bro, Tem que trazer umas paradas melhor pro meu cliente entender, Essas coisas estão rolando aqui. Mano, Eita, não vai rolar, né? Então, olha só, O que acontece? Na situação, Na situação do júri, Eu preciso usar uma linguagem formal. Na situação do boteco, Depois do júri, Com o mesmo juiz que é meu amigo, Eu posso usar uma informal. Isso tem que ficar claro. Ou seja, É a linguagem usada de acordo com a situação em que nos encontramos. Por isso que é importante essa variação. A variação situacional ou de estilo, Ela é uma das que mais aparecem no Enem. Certo? Tanto ela, Quanto a variação regional também. Certo? Por quê? Nessa linguagem aqui, Eu estou trabalhando com a situação de uso. E é o que o Enem quer saber de você. Se você sabe utilizar a língua, De acordo com a relação, Com a situação em que você se encontra. Tudo bem? Então, aqui, A variação de estilo é exatamente isso. Na situação em que eu me encontro, Eu tenho que saber usar a linguagem adequada Para aquela situação. Pois bem? Então, Fique tranquilo em relação a isso. Quatro, Quatro variações linguísticas. Variação linguística temporal ou histórica, Beleza? Tem a ver com o tempo. Variação linguística regional, Tem a ver com a região do país, As palavras que são diferentes para a mesma coisa. Variação social, Que tem a ver com os grupos sociais, Tem a ver com as gírias utilizadas dentro dos grupos sociais. E a variação de estilo ou situacional, Que tem a ver com a situação de uso da língua. Precisa dominar isso. Isso vai aparecer no Enem, E isso tem que ser claro para vocês. Beleza? São quatro e essas quatro podem aparecer. O que o Enem vai fazer para você? Vai te dar um texto e pergunta qual variação está sendo evidenciada nesse texto. É, Então tem que saber como lidar com essa variação. E, Para aproveitar esse momento que é para lidar com a variação, Eu trouxe algumas questões de variação linguística para você entender Como o Enem vai cobrar de você isso aí. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro caos está aqui. E diz assim, Variações linguísticas lá no Enem. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, Não quer dizer que você tenha que sofrer. É um texto do Gabriel Pensador. E aí a pergunta é a seguinte. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto? Então beleza. Bom, seu Gabriel Pensador, eu já sei que ele tem, Aí ele pertence ao grupo social. Ele pertence a uma, O estilo de fala. O estilo de linguagem. Beleza. Gabriel Pensador, rap, beleza. Aí você vai olhar agora para as alternativas. Porque se eu já me liguei que o Gabriel Pensador é um cara que faz música para um grupo social específico Ou para vários grupos sociais, mas ele vem de um grupo social, Ele tem uma linguagem própria. Isso já me reduz aí a pensar que, opa, Provavelmente a variação aqui não é a variação temporal, né? É a variação histórica. Provavelmente que a variação também não tem a ver com a região do país. Ela vai estar entre a variação social e a variação de estilo. A situação de uso. Sacaram? Eu reduzi para duas. Hum, então vamos lá. A letra A diz assim. Caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D. Espontaneidade pelo uso de linguagem coloquial. E originalidade pela concisão da linguagem. Então veja, se eu estou falando para você, Que só pode ser ou a social ou a situacional, Então eu já tenho que pensar dessa forma. Beleza, se for a situação, vai estar trazendo a relação da gíria. Mas a gíria também é um tipo de uso coloquial de acordo com a situação. Então beleza. Então eu vou ficar entre essas duas situações aí. Aí olha, o caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Tem a ver com a internet aqui, esse discurso do Gabriel Pensador? Não. Então já arrisca a letra A. Não é a letra A. Tem um cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Ele está apelando alguma coisa porque tem muita metáfora no texto? Será que é isso? Letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Bom, tem gíria? Vamos lá. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Pode crer é uma gíria. Beleza. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Virar a cara também é um tipo de expressão coloquial de gíria. Não é uma gíria, é uma expressão coloquial. Se liga, opa, se liga é uma gíria, mas também é coloquial. Aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Tem muita metáfora aí, tem muita, tem muita, não tem muita metáfora. Você tem bastante uso coloquial. Tem bastante gíria? Razoável. Posso dizer que tem mais usos coloquiais do que gírias. Gírias é quando é específico de um grupo social. Beleza. Então, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Talvez fosse tom de diálogo pela recorrência de linguagem coloquial. Aí ficaria melhor. Então tá. Olha a letra D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Ó, falei bastante de linguagem coloquial. Deixei um pontinho do lado da letra D. E a letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Não, a letra E não vai ser. A gente ficou aqui com três pra decidir. Cui apelativo pela apelhança de imagens metáfora. Tem muita metáfora? Não. Então não pode ser B. Ou é C ou é D. Entre as duas, qual que está mais relacionada com a própria, com o próprio texto? Eu falei várias vezes do uso da linguagem coloquial. Coloquial é aquilo que você utiliza de forma informal, né? Modo informal. Porque algumas das gírias que estão ali são gírias de modo geral das pessoas. Quando eu tenho gírias específicas, isso sim seria aí a ideia da relação social. Mas a gíria de modo geral que todos usam é mais informal do que específico. Então, resposta nossa aqui, letra D. Letra D. Perceberam? Essa questão aqui não é tão simples. Você vai ficar sempre em duas pra decidir. Mas tem que saber decidir. Tem que conseguir enxergar na questão a possibilidade de que, opa, tem aí uma relação mais forte em relação ao coloquial do que em relação à gíria. Por mais que a gíria também seja coloquial. Mas pensa assim, a gíria tem que ser própria de um grupo social. Tem que ser aquilo que eu leio e que talvez eu não entenda se eu não fizer parte daquele grupo. Beleza? Fácil? Tranquilo? Muito bem. Tem mais questões? Vem a questão 2 então aí pra gente dar uma olhadinha. Tá aí ó, mais um texto, vou ler o texto pra vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse texto. Então vamos lá. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como o correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua de imensa maioria da população. Não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Muito bem. Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir exceto, ó, podemos inferir exceto, ou seja, menos isso. Então vamos lá. Ele vai dar as cinco alternativas. Então a letra A diz assim, A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Vou ler de novo isso, hein? A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. Letra B. As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas ou comunicacionais. Letra C. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação de identidade de alguns grupos sociais. E a letra D. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrita ao ensino das regras. E a letra E. Segundo o Bagno, não podemos afirmar que existia um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Pois bem. Aí o que acontece? Ele pede no... Cuidado, hein? Ele pede no enunciado aquela que está errada em relação ao texto. Porque ele fala assim, ó... Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno podemos inferir, exceto... Ou seja, tudo pode ser inferido, exceto o quê? O discurso do texto do Bagno, e aí vale a pena você conhecer o autor, e aí eu já vou dizer porque eu conheço, eu sei sobre o que o Bagno fala, o Bagno defende a ideia de que não pode haver preconceito linguístico, né? O preconceito linguístico é quando você deixa de lado uma pessoa por causa do nível de fala, do nível de comunicação que ela tem, pelo tipo de fala que ela faz. Então, ah, ele falou, nós fomos, nós vertemos, ele é pior do que eu. É isso que o Marcos Bagno defende. Não, não existe isso. Se ele falar, nós fomos, nós vertemos, ele constitui comunicação, porque ele aprendeu assim, e isso faz parte da identidade dele. Então eu não posso ter preconceito com essa pessoa se ela falar dessa forma. Ah, então aí cuidado, hein? Então se o discurso do Bagno é esse, e no texto ele defende exatamente isso, que existem várias possibilidades de linguagem desde que se faça constituir comunicação. Ah, professor, então estou entendendo, mas eu não conhecia ele. Pois é, estou estudando o panorama geral do Marcos Bagno. Agora, olha só, quando eu falo isso, você já bate o olho e já fala, opa. Então quando ele fala a variedade linguística, letra C, por exemplo, é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação de identidade em alguns grupos sociais, isso é verdade em relação ao texto. Então não pode ser a letra C, porque ele quer aquilo que está errado. Olha a letra E. Segundo o Bagno, não podemos afirmar que existe um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Isso também é verdade, então já não pode ser a E. Sacaram a ideia aqui? Eu estou pegando pelo próprio autor. Óbvio que o texto me ajuda, mas se eu conheço o autor, isso já vai me facilitando nas alternativas. Olha a letra D. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Sim, se eu falo que eu posso falar nós, quando nós voltemos, então quer dizer que não está restrito ao ensino das regras. Exato, então é verdade também. Sobrou letra A e letra B. Qual das duas está dizendo algo contrário ao que o Marcos Bagno defende? Olha lá. A letra B diz, as variações linguísticas são próprias da língua, estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas. Verdade também. Agora olha a letra A. A língua deve ser preservada e utilizada como instrumento de opressão. Ele defende o contrário disso, que a língua não pode ser opressão. É uma liberdade de expressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. Isso é o que ele combate, não o que ele apoia. Então a resposta da questão, que é exceto, é a letra A. Sacar essa ideia. E aí veja que importante que é dominar o autor do texto. Então quando eu conheço os autores, os autores podem me facilitar a vida no Enem. Porque as questões vêm com autores e os autores têm um porquê de escrever aquele texto. Quando eu domino os autores, eu acabo resolvendo mais facilmente as questões de interpretação. É uma questão que aparentemente é de interpretação, mas que tem uma base de variação linguística. E uso o Marcos Bagno, que é um dos caras que mais defende variação linguística no país. O professor não sabia disso. Agora está sabendo. Anota no seu caderno. Isso é importante. Anota aí. Marcos Bagno. Leia um pouco mais sobre ele. Leia preconceito linguístico, que é muito legal também. É importante conhecermos essas realidades da língua. Beleza? Tranquilaço? Show de bola? XDB? Resposta letra A, de amorzinho. Beleza? Muito bom. Mais uma questãozinha de variação, para depois entrarmos no outro assunto nosso aí. Então vamos lá. Mais um texto. Diz assim. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando. Que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar? Vai, chama Maria, chama Luísa. Vai, chama Zabé, chama Raque. Diz que estou aqui com alegria. Ih, o texto é feliz, né? É um texto bonito. Um texto feliz aí. A gente vê isso e fala, nossa, muito legal. Certo? Então, olha só. O que que pergunta sobre esse texto? A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Ok? O verso que singulariza uma forma de falar popular regional é... Beleza. Ele quer saber qual das alternativas tem um verso que mostra uma fala regional, que é próprio de uma região. É variação regional, gente. Variação regional. Falei pra vocês, o Enem gosta de trazer variação regional, a variação de estilo, a variação social também. Talvez o que menos apareça seja variação temporal, mas pode aparecer também. Então, vamos lá. E aí? Vamos ver o que acontece. Letra A diz, isso é um desaforo. Letra B, diz que eu tô aqui com alegria. Letra C, vou mostrar pra esses cabras. Letra D, vai, chama Maria, chama Luzia. Letra E, vem cá, morena linda, vestida e de chita. Qual dessas alternativas tem uma expressão própria de uma região? Vejam, todas as expressões aí, de modo geral, são coloquiais, são informais. Mas, de modo geral, também são normais do país todo. Qual que é específico de uma região? Isso é um desaforo? Isso é um desaforo? Não, isso é um desaforo que todo mundo fala. Diz que eu tô aqui com alegria. Não, diz que eu tô aqui com alegria. Até tem ele o tom, né, representando a fala, uma representação da oralidade, mas isso todo mundo fala também, não é de uma região específica. Vou mostrar pra esses cabras. Opa, qualquer região do país fala cabra? É cabra da peste. Oxe, cabra da peste. É. Opa, cabra específica da região Nordeste. E aí, pronto, já mostrou aí essa expressãozinha, é própria de uma região. Não é no país todo que se usa isso. Beleza? Ó, vai chamar Maria, chama Luzia. Também não. Vem cá, morena linda, vestida e de chita. Também não é específico de uma região. Qual a expressão? Qual a frase? Qual o verso que é representativo de uma região? Letra C. Vou mostrar pra esses cabra. Ei, cabra da peste. Eita, cabra da peste, né? Beleza? Tranquilo, gente? Então aqui, essa questão é bem fácil, certo? Não dá pra confundir. Agora, se você é do Nordeste, você pode pensar pro senhor, mas pra mim é muito comum essa expressão. Eu não ia saber que é só nosso. Hum, e aí que mora o perigo. Então você tem que lembrar que existem expressões próprias da sua região. E aí vale a pena você estudar um pouquinho sobre a linguagem da sua região. Porque se você sabe, olha, isso aqui é próprio nosso, quando eu saio da minha região, eu sei que vou encontrar outras expressões. Mesmo que você nunca tenha saído da sua região. Se você conhece as expressões suas, qualquer expressão diferente que apareça ali, você vai saber, opa, isso não é meu. Ou isso é só nosso também. No caso do Nordeste, ah, olhei cabra. Opa, cabra é só nosso. É o Nordeste quem usa. Ah, mas eu já vi pessoas em São Paulo usando a expressão cabra. Provavelmente alguém que foi ao Nordeste, conheceu a expressão e trouxe pra cá. Ou alguém que saiu do Nordeste e veio pra São Paulo e daí usa essa expressão ali. Então isso acontece porque tem muitos movimentos internos no Brasil das pessoas mudando de estado. Mas precisa gravar essas relações, entender como funciona. Tranquilaço? Show de bola? Muito bem. E aí nós finalizamos esse primeiro momento. Variação linguística, tranquilo, feito grilo, não? Bem de boas? Tem que saber dominar isso. E tem que conseguir aplicar nas questões, nos textos em si. Tranquilaço isso, gente? Boas? Muito bem. Uf, falei bastante nesse primeiro momento, né? Falei bastante, bastante, bastante. Mas não acabou ainda. Temos muita coisa pela frente. Precisamos falar ainda de funções da linguagem e um pouquinho de redação. Pra que você fique mais tranquilo em relação a essas, digamos aí, revisões voltadas para o Enem. Beleza? Bom, quando eu falo de funções da linguagem, eu tô trabalhando com teoria da comunicação. E olha, teoria da comunicação é fato que vai aparecer no Enem. Por quê? Porque o Enem trabalha com texto e se eu trabalhar com texto, eu trabalho com teoria da comunicação. Porque a teoria da comunicação é o estudo do texto, da relação textual, do impacto do texto no outro, do impacto no texto em mim mesmo, das relações que existem dentro do texto. Então eu preciso entender como funciona. E aí, quando eu falar de funções da linguagem, a função da linguagem vai trabalhar com a relação entre o emissor, entre o receptor do texto, entre o assunto, entre a mensagem, o código de comunicação e o canal de comunicação. Bom, vamos lá. Falando de emissor. Emissor é quem produz o texto. Todas as vezes que eu tenho um texto, vai ter um emissor e um receptor. Às vezes, o emissor pode ser o próprio receptor. Quando eu produzo um texto pra mim mesmo, eu sou o emissor e o receptor ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. E aí não tem problema nenhum. Então, emissor é quem produz o texto. Esse é o emissor de qualquer texto. Na relação ainda de função da linguagem, eu tenho aí o estudo quando o foco do texto é o próprio emissor. Sacaram? E aí eu vou ter um nome pra isso. A gente vai ver daqui a pouquinho. Existe o receptor. O receptor é pra quem envia o texto. Então, nesse nosso caso aqui, o receptor são vocês. Vocês estão recebendo o meu texto. Mas eu poderia produzir um texto pensando só em mim. E aí eu não tenho uma relação de texto, no caso, focada no outro. O texto voltado pra mim, eu sou o próprio receptor desse texto. Pode acontecer. Ou pode acontecer ao contrário. Quando você fala e eu escuto. E é você, você é o emissor, é você e o receptor. Mas sempre vai existir esses dois. Tranquilo? Receptor. E aí quando eu foco no receptor, quando o meu foco do texto é no receptor, tem uma função da linguagem pra isso também. Nós vamos ver daqui a pouquinho como funciona. Ainda eu tenho a posada do assunto. Tô trabalhando com o assunto do meu texto, certo? Então a ideia é trabalhar o foco no assunto e nada mais. Então tem uma função da linguagem pra falar do assunto. Existe a mensagem. A mensagem. Se eu foco na mensagem, aí eu tenho uma outra função da linguagem focada na mensagem. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, os nomes direitinho e como funciona. Eu tenho ainda um código. Quando nós estamos aqui trabalhando, qual é o nosso código aqui? O nosso código é língua portuguesa. Eu tô usando esse código pra levar o meu texto a vocês. Então, código língua portuguesa. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E eu tenho o canal de comunicação. No nosso caso, o canal de comunicação é a fala, mas também a internet. Fala e internet. Então esse é o nosso canal de comunicação. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui. E aí quando eu foco em cada um desses elementos, eu terei seis possibilidades de funções da linguagem. E aí, olha, esse quadrinho que tá aqui, ó. Monta esse quadrinho pra nós aí. Esse quadrinho eu acho muito legal. Acho que vale a pena você fazer até um print. Faz o seguinte, edição. Me tira da tela e coloca só esse quadro bonitinho aí com os nossos bonequinhos pra galera dar um print e guardar isso pra eles no coração. Isso é importantíssimo. Vai. Me tira da tela e edição. Ui, isso aí. Print, 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 print. Printou? Beleza. Então veja que legal. Olha só. Eu tenho ali o emissor, o receptor, eu tenho a mensagem, eu tenho o referente ou assunto, eu tenho o código e o canal de comunicação. Todos interligados, todos construindo a teoria da comunicação e todos mandando o texto um para o outro. Certo? Beleza? Isso é muito legal. E é importante lembrar que tudo isso acontece dentro de um contexto, que é a situação de uso desse texto. Certo? O contexto é a sétima parte aí que engloba tudo isso. O contexto de aplicação vai interferir se o meu foco é em mim, se é no outro e assim por diante. Certo? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Aí está. Mais um quadro bacana, mais um mapinha mental pra você entender como funciona cada uma das funções da linguagem. Então, quando eu vou estabelecer contato, o nome dessa função é a função fática. Quando eu tenho a ideia de informar, o nome dessa função é a função referencial. Quando eu quero falar de mim, falar do eu, função emotiva. Quando eu quero ter a ideia de explicar algo, função metalinguística. Quando eu quero influenciar alguém, função conativa ou apelativa. E ainda a valorização da mensagem, função poética. Certo? Então, são as seis funções da linguagem que nós temos aí. Fática, referencial, emotiva, metalinguística, conativa ou apelativa e poética. Todas essas são as funções que nós vamos estudar agora, uma por uma. Vamos relembrar as principais características. Depois também faremos alguns exercícios de funções da linguagem pra que fique mais claro na sua cabecinha. Então, quer ver? Edição, me tira da tela de novo e bota só esse quadrinho pra galera printar. Ah, isso. Põe aí pra galera fazer o print. Print bonitinho. Printa, 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 printou. Show de bola, XDB. Voltei. Voltei, printou, é isso aí. Maravilha. Então vamos lá. Vamos com calma e vai dar tudo certo. Primeira função da linguagem que nós vamos ver aqui é a função referencial. Em que o foco é o referente, o assunto. E aí se a ideia é focar no assunto, a ideia é informar. Quando eu quero informar alguém, eu vou ter uma linguagem que ela não pode ser uma linguagem figurada. Ela vai ser uma linguagem... Ela vai ser uma linguagem... Literal, isso. Linguagem denotativa. Eu não posso pensar em trabalhar com a linguagem figurada porque a minha ideia é informar. Agora, o foco é o meu assunto, eu vou trazer direto e reto, ser objetivo. Esse é o grande lance. Eu preciso ser objetivo, levar direto, foco, foco no assunto. Beleza? Se o foco é no assunto, então tá aí a ideia da função referencial. Quais as principais características da função referencial? Bora lá, anota aí. Objetividade. Ênfase na informação. Conhecimento e esclarecimento. Linguagem denotativa. Lembrando que denotativa é do dicionário, literal. Conotativa é figurado com o texto, beleza? Mas aqui é denotativa, sentido do dicionário. Visão universal das coisas. Preferência pela terceira pessoa. Quais os tipos de texto que nós vamos utilizar aqui? As teses, textos jornalísticos, científicos e tantos outros aí que nós temos que são objetivos. Então, o jornal em si, o jornal, ele é totalmente referencial. Vai trazer a informação direta e reta. Tá aí o jornal do Nonô, certo? Jornalzinho do Nonô, pra você dar um bisu aí. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, função referencial, foco na informação. Informar. Beleza? Muito bom. Agora, eu tenho a ênfase no emissor. E aí, emissor é quem produz o texto. E eu vou chamar de função emotiva ou expressiva. Função emotiva, porque o foco está em mim, no próprio emissor. É quando eu produzo um texto sem pensar no outro. Eu produzo um texto quase que pra mim mesmo. E aí tem alguns exemplos bacanas, porque se eu tô produzindo texto pra mim mesmo, eu tô olhando pra mim, eu tô trazendo essa informação pra mim. Então, eu vou usar sempre a primeira pessoa. Eu vou ter uma ideia aqui de transformação desse texto, trazer de forma intimista, porque tem muito de mim, muita carga própria minha nesse texto. Eu não tô muito preocupado se você vai ler esse texto ou não. Eu faço um texto pensando em mim, que pode ser que você leia, pode ser que não. Antigamente, por exemplo, existiam os textos lá do diário. Meu querido diário. A pessoa desabafava para o diário. Querido diário, hoje minha amiga furou meus olhos, pegou meu crash. Querido diário, hoje ela não me olhou. Então, você faz um texto de desabafo, mas não é pra ninguém ler. É pra você mesmo. Esse é o texto em primeira pessoa. Isso é função emotiva. E a função emotiva, ela foi atualizada ao passar do tempo. Depois do diário, veio os blogs. Depois do blog, veio vlog. Depois do vlog, veio textão no Facebook. Agora tem os vários textos do Twitter. O que mais? Bom, tem dois muito legais que acontecem aqui. Quais são eles? Vou mostrar pra vocês um agora, no exato momento. Você vai assistir esse vídeo agora e você vai saber exatamente o dia que eu estou gravando. Porque olha só, eu vou fazer ele agora. Quando você faz um stories, o stories do Instagram, o stories ele é exatamente isso. Ele é um vídeo de primeira pessoa que você fala, tal. Você acaba até falando com o outro, mas você tá pensando em você ali. E não necessariamente o outro vai assistir. Você não sabe quantas pessoas vão assistir, se alguém vai assistir. Então, por exemplo. Olha, pessoas, eu tô aqui fazendo uma aula muito bacana. Olha só. Vocês vão assistir daqui a pouco. E olha só, não tem ninguém me assistindo. Só vocês. Olha a câmera no fundo. Eu tô mostrando um exemplo aqui de como funciona a função emotiva. Eu tô fazendo um texto que é em primeira pessoa. Eu acredito nesse texto aqui. E ele vai dar tudo certo. Beleza? Tamo junto. Valeu. Eu tô aqui fazendo uma aula muito bacana. Oh, oh, oh. Vou postar agora. E você que me segue no Instagram, arroba o professor José, vai ver esse vídeo aí. Beleza? Então, é isso que acontece. Quando você faz esse vídeo pensando em um vídeo, o texto pensando em você mesmo, você se preocupar com o outro, é função emotiva. Beleza? Principais características. Vamos lá. Subjetividade. Predomínio da primeira pessoa. Visão intimista. Unilateralidade. Opiniões e relatos pessoais. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Ênfase no receptor. A ênfase no receptor, aí vai ter aí quem vai receber o texto. É a função conativa ou apelativa. Certo? E aí, a ideia dessa função é persuadir quem vai receber o texto. Tentar te persuadir. Tentar fazer você mudar de postura. Mudar de pensamento. Isso é a função conativa ou apelativa. Vai te persuadir. Que texto que quer te persuadir? Ah! É o texto que vai tentar te convencer a fazer algo. Certo? Compre isso. Beba aquilo. Faça aquilo outro. Abra a porta. É o texto de convencimento. Pare. Não vá. Chega aqui. Tem verbos do imperativo. Certo? Então, isso é a conativa. Tenta te persuadir. Grava essa palavra. Persuasão. Vai tentar fazer você mudar de postura. Mudar de hábito. Então, tem mudar de hábito. Influenciar. Convencer. Persuadir. Ordenar. Convidar. Apelar. Tudo isso é função conativa ou apelativa. Sugestionar. Os verbos do imperativo. Tudo isso faz parte da função conativa ou apelativa. Beleza? Eu tenho ainda a ênfase do código, que eu vou chamar de função metalinguística. A função metalinguística é quando eu tenho o código sendo o próprio código. Tipo isso aí. Então, quando eu tento fazer com que a linguagem se volte sobre si mesma. Isso é a metalinguagem. E aí, o clássico da metalinguagem é quando eu tenho uma música que fala de música. Ou, por exemplo, tem um samba que fala de samba. Tem uma música do Alexandre Pizzi que ele fala... Eu sou o samba. Tenho certeza que você vai ser barra. Então, eu sou o samba. É o samba falando do samba. Se apresentando com o samba. Então, é uma coisa... É um loop infinito. Eu tenho lá o poema que fala de poema. O teatro que fala de teatro. E assim por diante. É o código sobre o próprio código. Isso é metalinguagem. Beleza? Vale a pena você lembrar do Machado de Assis. Que é o grande metalinguista. O grande metalinguista que nós temos aí. O Machado de Assis, ele pega uma obra dele. Por exemplo, Memórias Pósseis de Brás Cubas. Coloca o Brás Cubas lendo Dom Casmurro. E aí o Brás Cubas comenta. Nossa, o Machado de Assis é muito bom. Então, é o Machado fazendo uma obra. Em que ele coloca outra obra dele dentro. E o personagem dele se auto-elogia. Elogia ele mesmo. Então, é um loop infinito. É meio bugado. É meio bugado, mas é isso mesmo. É um loop infinito. Beleza? O autorretrato do Van Gogh, por exemplo. É um exemplo. Tá lá o autorretrato do Van Gogh. Tem o Van Gogh numa tela. Tá pintando um quadro. O quadro que ele tá pintando é exatamente esse quadro que nós estamos vendo aí. Coloca o autorretrato do Van Gogh pra nós aí, ó. Isso, ó. Então, o Van Gogh tá dentro do quadro ali. É aquele de Barba Ruiva, o Van Gogh que tá pintando um quadrinho dessa obra. Esse quadro que está dentro da obra que ele tá pintando é o próprio quadro que você está vendo aí, maior. Então, é um loop infinito, certo? Esse é o loop infinito aí. É a metalinguagem. E eu tenho ainda a função fática, que é ênfase no canal. Testar o canal. É quando você tenta usar aí a ideia do ruído, do rumor, pra testar o canal. Quando você tá passando na rua, tem alguém do outro lado e você fala, Ei, psiu, ei, ei. Isso é a função fática. Ei, psiu, oi, ei. Pra ver se a pessoa te escuta, tá testando o canal de comunicação. Se a outra pessoa te olha e fala, opa, funcionou. Então, olha aí. É, ei, psiu, opa, tudo bom? Quando você fala, eita, mano do céu. Tipo, você faz essa, você tá, trombou com alguém na rua. Eita, ô, mano, não sei há quanto tempo que eu não te vejo, caraca, velho, isso tá bem e tal. Então, essa é a ideia da função fática. Testar o canal de comunicação, beleza? Então, você vai encontrar aí, ó, todos esses ruídos sendo função fática, né? Teste do canal de comunicação. Então, olha que bonitinha a conversa dos dois aí. Alô, alô, um, hein? Alô, um, ah, alô, ei, som. É isso que funciona. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Muito bem, XDB. E a função poética? A função poética dá ênfase na mensagem, na estética. A ideia da função poética é se preocupar com a estética. Vai explorar todas as questões estéticas aí do texto. Então, preocupação estética, linguagem repleta de figuras de linguagem. Aqui, sim, na função poética tem figuras de linguagem. Combinações sonoras e visuais. Jogo de palavras. O impacto vai ser sempre um impacto emotivo, até mesmo através da sonoridade das palavras. Pode agir conjuntamente com todas as outras funções da linguagem sem problema nenhum, certo? Então, olha que bonitinho esse quadro, essa imagem. Eu gosto muito. Que tá ali, né? O texto abraçado na menina. E aí, o que acontece? Na função poética, você pode ter várias possibilidades de interpretação. Se você tem várias possibilidades de interpretação, então, olha, põe esse texto só ele na nossa tela. Isso. Só meu. Só meu. Isso. Olha que bonito. Aqui você tem várias possibilidades de interpretação. O que acontece? Você pode pensar assim, ah, ela abraça o texto. Ou o texto abraçou ela. Ou você pode pensar assim, ela é apaixonada por texto. Ela é envolvida pelo texto. Tem várias possibilidades de interpretação. Tem gente que vai olhar isso aí e vai falar assim, ah, tem um cara atrás da cortina abraçando a menina. Certo? Então, volta pra mim. Então, é isso, gente. A poética dá várias possibilidades de interpretação. Então, tem que ficar esperto com isso, porque é exatamente isso a relação que ela faz. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Muito bem. E é importante lembrar que todas elas podem aparecer juntas e misturadas, juntas e shalom now. Sem problema nenhum. Bora fazer exercício disso aí também? Só pra gente poder arrematar essa parte da função da linguagem? Muito bem. Tá aí o texto. O texto diz assim, nova poética. É a vida. O texto diz assim, as funções da linguagem predominantes na nova poética são... Quais são as predominantes? Bom, a gente sabe que tem várias. Mas aqui ficou fácil. Por quê? Se é uma poesia, já sei que a função poética tá aí. Certo? A função poética está aí. Beleza? Aí o que acontece? Vou olhar onde tem poética aí nas alternativas. Só vai ter na A e na C. Ó, já facilitou a nossa vida pra caramba. Agora, de resto, o que ele faz nesse poema? Ele explica qual é a função do poema através de um poema. Opa! Um poema explicando a função do poema através do poema. Loop infinito, loop infinito, metalinguagem. Opa! Ficou fácil. Letra A, metalinguística e poética. Sacaram essa ideia, então? Então, aqui eu tenho duas coisas. A poética, obviamente, e a metalinguagem, porque eu tenho a ideia do poema explicando qual é o impacto que o poema deve ter. Fechou? Fechou? Fácil? Tranquilácio? Show de bola. Mais uma. Assinale a alternativa em que a função apelativa da linguagem, ou melhor, assinalar a alternativa em que a função apelativa da linguagem é a que prevalece. Opa! Função apelativa. Vamos lembrar. Apelativa, apelativa, convencer o outro. Vai convencer você a fazer alguma coisa. Beleza? Persuasão. Show. Vamos lá. Letra A diz assim. Trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim. Letra B. Não discuto com o destino. O que pintar eu aceno. Letra C. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Letra D. Conheça você também a obra desse grande mestre. Letra E. Semântica é o estudo da significação das palavras. Bom, ele quer algo que convença. Na letra A. Na letra A. Trago no meu peito um sentimento de solidão. Trago primeira pessoa. Primeira pessoa é emotiva. Então não é essa aqui. B. Não discuto com o destino que pintar eu assino. Poética, né? Totalmente poética. Letra C. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. É uma informação aqui, né? Referencial. Tá só trazendo informação. Letra D. Conheça você também a obra desse grande mestre. Opa, tá tentando fazer com que você vá com esse Machado de Assis. Ah, tá te persuadindo? Ah! Letra D é a nossa resposta. Porque olha a letra E. Semântica é o estudo da significação das palavras. Isso aqui é metalinguagem, né? Que é um texto explicando a palavra. É a palavra explicando a palavra. Que doido, não? Então, letra D tem a ideia de ser apelativa ou conativa, que é a mesma coisa. Respostinha fácil essa aqui. Fácil, gente. Então, veja que não tem muito segredo na hora de trabalhar com essas relações. Vamos lá. Questão 3, para finalizar as questões de funções da linguagem. Em uma famosa discussão entre profissionais das ciências biológicas, em 1959, C.P. Snow lançou uma frase definitiva. Não sei como era a vida antes do clorofórmio. De modo parecido, hoje podemos dizer que não sabemos como era a vida antes do computador. Hoje não é possível visualizar um biólogo em atividade com apenas um microscópio diante de si. Todos trabalham com o auxílio de computadores. Lembramos-nos, obviamente, como era a vida sem computador pessoal. Mas não sabemos como ela seria se ele não tivesse sido inventado. Muito bem. Aí eu tenho um texto que está lá na Ocean Air, em revista. Opa! Aí ele vai dizer o seguinte. No texto, a função da linguagem predominante é... Bom, primeiro, gente. Vocês viram que eu fiz questão de ler de onde era o texto? Por quê? Quando eu olho a minha referência, Ocean Air Revista, eu já sei que revista trabalha com a função referencial. Porque eu falei que referencial vai estar em jornal, revista, vai informar, trazer informações. Esse texto é inteiro informativo. Mostra a relação entre o clorofórmio e o computador, tal, tal, tal. Como era a vida sem computador, com o computador, né, da, da, da. É informação. E está numa revista. Opa! Sem informação numa revista só pode ser função referencial. E aí eu matei a questão de prima pelo próprio local ali, pela referência. É importante a referência para resolver essas questões. Referência, revista, opa! Só pode ser referencial. Tudo bem. Pode aparecer uma poesia na revista? Pode. Mas cuidado, a maioria dos textos que tem numa revista são com função referencial. Aí você olha lá, letra A, emotiva, primeira pessoa? Não. Letra B, referencial porque o texto trata das ciências biológicas, em que elementos como o clorofórmio e o computador impulsionaram o fazer científico. É! Ele fala sobre essa realidade depois desses dois elementos, o fazer científico ficou diferente. Pronto, matei a questão em três segundos, lendo a referência. Vai por mim, lê a referência dos textos do Enem, que você vai conseguir resolver de boa. Letra B, nossa resposta, não precisa nem ler as outras. Meta linguística não é, poética não é e apelativa também não é. Certo, pessoas? Tranquilaço isso? Show de bola? E aí nós fechamos os dois principais assuntos da prova do Enem, só que não acabou ainda. Eu tenho toda a parte de redação, mas eu vou dar pinceladas de redação bem rapidão pra você só ter na sua cabeça como funciona a ideia da redação aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Falando de redação do Enem. Primeiro, o Enem vai te trazer um problema social. Sempre. Um problema social brasileiro. O tema do Enem será uma problemática social brasileira. Ponto. É isso que vai acontecer. Ah, qual será o tema? Isso é o de menos. Você precisa saber que vai ser uma problemática social brasileira. E aí, beleza, você vai ter os textos motivadores. E é importante lembrar que texto motivador, texto motivador serve pra quê? Pra te motivar. Ai, tô motivado a escrever, motivado... Ah, tô muito motivado a escrever. Isso é texto motivador. Te motiva a escrever. Ponto. Certo? Fechou? Beleza. Você vai poder copiar os textos? Não. Professor, mas tem dados do texto interessantes. Um ou outro dado você até pode utilizar, mas sempre procure usar os teus elementos extra-textuais. Quanto mais elementos extra-textuais, quanto mais marcas de autoria você tiver na escrita, melhor o seu texto. Melhor pra você. Beleza? Então, textos motivadores. Lembra? Os textos motivadores têm lá, normalmente, quatro textos motivadores. Cada um deles equivale a uma parte do seu texto. Então, o primeiro texto motivador apresenta o tema, meio que conceitua, que é o que você vai fazer no teu primeiro parágrafo. Depois, os dois textos motivadores, o dois e o três, trazem alguns tipos de dados, que é algum tipo de argumento, que é o que você vai fazer ali no seu texto também, no parágrafo dois e três. E o texto quatro traz uma intervenção que já existiu em algum outro lugar, pra te inspirar e escrever uma intervenção ali no seu texto, que não é a mesma que tá no texto motivador número quatro. Beleza? Então, é assim que aparecem os textos motivadores pra vocês. Muito bem. Lembra sempre que quando você constrói o primeiro parágrafo, você vai terminá-lo já com um projeto de texto. O que é o projeto de texto? Terminando e identificando, olha, existem pontos positivos e negativos em relação ao tema X. Aí, lá no próximo parágrafo, você fala os pontos positivos, no outro os pontos negativos e por que deles, obviamente, trazendo os argumentos adequados, e lá na conclusão, você faz a intervenção. E nessa intervenção, o que é que você precisa fazer com muita tranquilidade na intervenção? Na intervenção, tem que ter cinco elementos importantíssimos. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Certo? Isso aqui tem que ter na tua intervenção. Se não tivesse cinco elementos na tua intervenção, você não tira os 200 pontos da intervenção, que é o último parágrafo. Então, tá lá. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Eu chamo isso aqui de Ahmed, Ahmed, né? Dois As, agente, ação, dois Ms, modo meio, efeito e D, de detalhamento. Fez isso, uma, uma proposta de intervenção bem feita é o suficiente. Não precisa fazer cinco, dez, quinze, não. Uma proposta de intervenção bem feita, colocando esses cinco elementos, você vai tirar os 200 pontos. Certo? Especialmente se você fizer detalhadinho mesmo. Tem que ter o detalhamento de tudo isso aí. Fez isso, certeza que você vai atingir a nota mil. E eu tenho certeza que esse é o caminho pra você. Então lembra, apresentar o tema com o projeto de texto. Dois argumentos, certo? Relacionados com o projeto de texto. Conclusão, intervenção, relacionando tudo o que você apresentou com os cinco elementos do Ahmed. Ação, agente, modo meio, efeito, detalhamento. Fez isso, a tua nota mil tá garantida. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo certo pra você nessa nossa long-strada de life do Enem. Certo, pessoas? Muito bem. Eita vida, então é isso. É isso, essa revisão zona geral aqui. Fizemos pra você poder ter uma noção geral do que você precisa saber. E como as questões aparecem lá no Enem, então é legal você dar uma olhadinha nas resoluções que eu fiz com vocês aqui. O modo como eu fiz a resolução, porque vai te auxiliar. Na redação, tenha calma, tranquilidade. Quando você chegar na prova do Enem, primeira coisa, primeira coisa, o primeiro dia, leia o tema da redação. Pra quê? Pra você se acalmar. Pra passar aquele desespero inicial, pega a prova de redação, já lê o tema. Ah, o tema é esse. Abaixa a adrenalina, dá uma folhada na prova, olha os textos de português, olha a parte de ciências humanas, dá uma olhadinha de leve ali e tal. E aí depois você volta pra redação. E em primeiro lugar, você faz a redação. Por quê? Porque ela vale mil pontos, sozinha. Só a redação vale mil. Então leia os textos motivadores, faça o seu rascunho da redação, deixa tudo prontinho. Fez tudo prontinho, aí você vai pra prova de código de linguagens. Faz a prova de código de linguagens, numa boa. Controla o seu tempo, pra que mais ou menos no meio da tarde, você possa fazer o quê? Primeiro um intervalinho, comer um chocolatinho, que boas, né? Um chocolatinho gostinho de churros, bem sossegado, né? Pega ali, hum, chocolatinho. Come o chocolatinho, dá aquela respirada e passa limpo a redação no meio da tarde. Não deixa pra passar limpo a redação no final do dia. Por quê? Porque no final do dia você tem que passar o gabarito das questões alternativas. E aí é mais fácil você fazer isso com rapidez do que passar uma redação a limpo que você pode errar. Certo? Então, no meio da tarde, passa a redação ali, com calma, com tranquilidade. Deixa a redação pronta do lado. E aí termina de resolver a prova, deixa o tempo pro gabarito, pra preencher o gabarito. Vai preenchendo o gabarito com calma também. E outra coisa, fez a questão? Tem certeza da resposta? Foi pra frente? Não volta mais aquela questão. Porque se você voltar, você corre o risco grande de querer trocar a resposta. E às vezes a resposta já tá certa. Então, fez a questão? Bola pra frente. Ah, pulei a questão porque demorei muito tempo nela? No final de tudo você volta pra tentar fazer. Mas sempre controlando o tempo pra passar o gabarito. Por favor, tem que controlar esse tempo pra passar o gabarito. Certo? Tranquilo? Show de bola? XDB? Muito bem. E é isso, pessoas. Vai dar tudo certo. Tenho certeza absoluta. O Enem esse ano é seu. Você vai arrebentar. Certo? Vai arrebentar. Assim como os meus amigos. Rafael Procópio, que está lá no Matemática Rio, fazendo também uma live... Uma live não, né? Uma aula de revisão pra vocês. E o meu amigo Ivo Zurkiza, do Física Total, que também tá fazendo essa revisão pra vocês aí. Então, passem lá também pra assistir essa revisão feita pelos dois, pensando no Enem. Eu sei que a minha prova é a prova de códigos linguais. Não é a minha, né? A prova de códigos linguais é a primeira, mas depois tem Matemática e Ciências da Natureza. Então tem que estar por dentro disso aí também. Certo? No mais, é isso. Não esqueça. Levar uma barrinha de chocolate pra dar aquela energia durante o dia. Valeu, garoto, pela parceria. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Garoto, Professor Nosei e vocês. Vamos com tudo. O Enem é nosso. Valeu. Fui!